Olá, crianças do terceiro ano! Vamos começar nossa videoaula de ciências. São os últimos assuntos da nossa segunda avaliação. Tudo bem, turminha? Prestem atenção, com calma, vamos ler o livro, certo? E terminar, concluir esse assunto de ciências, certo? Muito bem. Vamos lá? Vamos começar na página 372, com o tema tratamento do esgoto. Vamos lá! Após o uso da água pela população, forma-se o esgoto, que contém restos de comida, fezes, produtos químicos e etc. A água entra por uma rede de canos e muitas vezes é despejada, suja, nos rios. O esgoto não deve ser lançado nos rios ou no mar antes de ser levado às estações de tratamento de esgoto. Nessas estações, o esgoto fica depositado em tanques, até que as bactérias decomponham os resíduos. Olha aí na imagem do nosso slide, tá? Essa aí é uma estação de tratamento do esgoto. No Brasil, existem muitas regiões em que não há saneamento básico. Nesse caso, as pessoas instalam nos quintais a fossa séptica, que retém o material sólido, a parte líquida vai para o sumidouro. As fossas devem ficar afastadas dos poços em posição mais baixa que eles, para evitar a contaminação da água, certo? Muito bem, tá aí então a estação de tratamento de esgoto, né? Nem todos os locais têm essa estação de tratamento e, infelizmente, aí toda essa sujeira vai parar nos rios e mares contaminando a água. Muito bem, vamos lá, continuando. Vamos falar um pouquinho, antes do aterro sanitário, nós vamos falar sobre o lixo, tá? Esse aterro sanitário que está nos lajes de vocês tem a ver com o lixo, tá bom? Vamos lá. O lixo. O lixo é formado por restos de tudo o que se usa nas casas, nas escolas, nas fábricas e etc. Quando fica exposto ao ar livre, o lixo atrai moscas, baratas, ratos e outros animais transmissores de doenças. Além disso, polui o solo e as águas onde é jogado. A coleta e o acondicionamento do lixo em local apropriado fazem parte do saneamento de uma região. É necessário colocá-lo em recipientes adequados e bem tampados. Onde não há coleta, o lixo deve ser enterrado. Agora sim, vamos acompanhar na página 373, tá bom? No aterro sanitário. O lixo é depositado em buracos e coberto por uma camada de terra. Nesses buracos, continuam sendo depositados camadas de lixo e de terra, até completar a sua profundidade. Então, todo esse material é compactado e recebe uma camada de pedra, certo? Então, esse aí é o aterro sanitário, que está aí no slide de vocês, tá bom? Esse também é bem adequado. Vamos falar um pouquinho sobre a decomposição do lixo. A decomposição do lixo produz gases, por isso o aterro possui tubulações para a saída desses gases, ou seu aproveitamento como combustível, que é o biogás, certo? Nos aterros sanitários, o lixo não fica exposto. Assim, não há proliferação de animais e, consequentemente, de doenças, tá bom? Então, nesses aterros aí, eles estão preparados justamente para não ter aquela contaminação de gases, nem de animais e, então, também transmissão de doenças, certo? Muito bem, vamos lá, continuando. Eu quero ler para vocês aqui um pouquinho sobre a origem do lixo, tá? Existem alguns tipos de lixo, certo? Muito bem. Origem do lixo. Nosso slide vai falar sobre, explicar um pouquinho sobre o lixo industrial, o lixo hospitalar, certo? O industrial é aquele produzido pelas indústrias. Esse tipo de lixo, em geral, é altamente poluente e tem um poder destrutivo muito grande. Ele pode fazer mal tanto ao meio ambiente como à saúde das pessoas. Além disso, é grande a diversidade de lixo das indústrias, pois ele pode ser sólido, líquido ou gasoso, por isso, pode provocar a poluição do ar, da água e do solo. Olha aí, o lixo industrial, ele provoca a poluição de, os três, né? Os três meios aí da natureza, tá bom? Agora vamos ver sobre o lixo hospitalar. Ele é constituído pelos produtos perigosos produzidos dentro de um hospital. Podemos citar como exemplos desse tipo de lixo, as seringas, os aventais e as luvas descartáveis. Esse lixo hospitalar, galerinha, ele tem que ser recolhido separadamente, tá bom? E tem que ter todo um cuidado para descartar esse lixo hospitalar, tá bom? Muito bem, continuando. Olha aí o lixo doméstico, né? Lixo doméstico é mais próximo de nós, né? O lixo doméstico é aquele produzido pelas residências. Mais da metade desse tipo de lixo é orgânico e o restante são embalagens, plásticas, latas, vidros e papéis. Tá, pessoal? Então, o lixo orgânico é todo tipo assim de alimento que se joga fora. Por que o lixo doméstico está mais próximo? Porque é o que nós retiramos todo dia das nossas casas, que é o lixo doméstico, tá bom? E além do que essas embalagens que podem ser reaproveitadas. E o lixo urbano? É o tipo de lixo produzido em locais domésticos. Que é o lixo doméstico, faz parte do lixo urbânico. Públicos, comerciais, de construção e de demolição. Assim, podemos dizer que o lixo urbano é constituído por lixo orgânico, papel, plástico, vidro, metal e outros. Como roupas, óleos, que é óleo de cozinha e de motor, pilhas, baterias, lâmpadas, lixo de informática, sucatas e etc. Olha aí, galerinha. O lixo urbano é tudo isso aí, certo? Ele pega o lixo doméstico e mais toda essa parte aí do comércio, né? Pilhas informática, tudo isso aí está relacionado no lixo urbano, certo? Incluindo aí até o resto de construção. Você pode prestar atenção que até mesmo no meio das praças, pelos terrenos abandonados, nós encontramos muitos restos de construção, né? Isso também ocasiona aí o lixo urbano, certo? Vamos lá, continuando. Olha aí, o lixo nuclear. O nuclear, ele é formado por produtos altamente radioativos. Radioatividade é quando os materiais emitem radiação. Essa radiação pode ser boa ou ruim para a saúde do ser humano. Em geral, é prejudicial e é por isso que esses materiais precisam ser armazenados e isolados do resto do mundo. Muito perigoso é esse lixo nuclear, tá bom? Por conta da radiação que traz muitas doenças, tá? Olha o lixo eletrônico aí. O lixo eletrônico se refere ao descarte dos equipamentos eletrônicos, tais como TVs, computadores e geladeiras. Esse tipo de lixo precisa ser tratado adequadamente, porque, em geral, os equipamentos eletrônicos têm metais pesados, altamente tóxicos. Esses metais constituem um sério risco ao meio ambiente, pois podem se infiltrar e contaminar as águas subterrâneas e o solo, e, se queimados, poluem o ar. Olha como é perigoso, né? O lixo eletrônico. Existe já uma equipe de pessoas no Brasil, no mundo, que recolhe esse tipo de material para fazer um reaproveitamento, tá? Mas são poucos locais que se podem... que se recolhem esse tipo de lixo, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Continuando. A reciclagem do lixo 373 no livro de vocês As plantas e os animais mortos são destruídos por larvas, minhocas, bactérias e fungos, e os elementos químicos que eles contêm voltam para a terra. Assim, são usados pelas plantas. Esse é um processo natural de reutilização de matérias. Enquanto a natureza se mostra eficiente em reaproveitamento e reciclagem, nos ambientes construídos, a produção de lixo é maior do que a reciclagem, tá bom? Isso é mais um complemento aí do livro de vocês. Continuando na página 374. O problema se agrava porque muitas das substâncias produzidas pelas pessoas não se decompõem facilmente. Olha só, são os vidros, latas e alguns plásticos levam muitos anos para se decompor. Esse lixo acaba poluindo o solo, a água e o ar. É por isso que o destino correto do lixo é a reciclagem. Desse modo, quase todo o material do lixo é reaproveitado. O papel, o plástico, os metais, os vidros, ok? Para diminuir a quantidade de lixo que produzimos, devemos usar os três R's. Lembram? Reduzir, reutilizar e reciclar. Olha aí o montão de lixo aí, pessoal, pelo meio das ruas, nas calçadas, nos terrenos abandonados. As pessoas têm um costume, na verdade é um mau costume, de jogar o lixo em qualquer lugar. Quando separamos os materiais para a reciclagem, há menos lixo ocupando espaço no planeta e menos matéria-prima sendo usada para produzir novas mercadorias. Mas não basta reciclar o lixo. É preciso também reduzir o consumo, para que a produção desses materiais diminua e reutilizar os descartáveis quantas vezes for possível. Muito bem. E até os restos de alimentos, como talos de vegetais, cascas de ovos e de frutas, não precisam ser descartados. Podem ser usados como adubo para as plantas. Olha aí, galerinha, tudo separadinho, né? No livro de vocês aí, pet, alumínio, né? Tudo separadinho aí que é para reciclagem, reaproveitamento desses materiais. Quem dera se todas as pessoas tivessem um pouco mais de consciência e separar um pouquinho mais do seu lixo, né? Muito bem. Vamos lá. O lixo orgânico. Ou seja, os restos de alimentos precisam ser coletados nas residências. Ele não pode ficar nos postos de coleta por causa do mau cheiro. Olha os recipientes, né? Cada cor tem a sua função aí, para colocar o seu produto, o seu material, tá bom? Para ajudar mais um pouquinho o nosso planeta. Olha o cachorrinho aí. Como é feita a coleta de lixo no seu bairro? Infelizmente, muitos bairros ainda não têm essa coleta para separar os materiais, né? A coleta seletiva, tá bom? Mas é um sonho. Muitas prefeituras ainda estão em projeto para facilitar essa parte do lixo, né? Aproveitar o lixo. Desde a casa de cada um, né? Na verdade, deveríamos fazer em casa mesmo, certo? Começar em casa para que muitas pessoas possam continuar o mesmo processo, tá bom? Muito bem. Página 375. Olha só, a mesma tabelinha do livro de vocês eu coloquei no slide. Veja por que é importante reciclar. Tempo de decomposição do que consumimos e descartamos. Olha aí no nosso slide. Veja o tempo de decomposição do que consumimos e descartamos. Olha só o tempo, pessoal. Vamos lá. Lixo. Cascas de frutas. Tempo para se decompor, para ele acabar. De um a três meses. O papel. De três a seis meses. O pano, que é o tecido, né? De seis meses a um ano. O chiclete. Cinco anos. Filtro de cigarro. Aquele pedaço de cigarro que, quando a pessoa termina, joga no chão. De cinco a dez anos. Tampa de garrafa. Quinze anos. Madeira pintada. Quinze anos. Olha aí o nylon. Mais de trinta anos. Sacos plásticos. De trinta a quarenta anos. Muito tempo, né, pessoal? Vamos lá, continuar. Vamos lá. Lata de conserva. Cem anos. Lata de alumínio. Duzentos anos. Plástico. Quatrocentos e cinquenta anos. Fralda descartável. Seiscentos anos. Garrafas de vidro. Tempo indeterminado. Pneu. Tempo indeterminado. Olha só. Garrafas de plástico. São as pets, né? Tempo indeterminado. Borracha. Tempo indeterminado. E o vidro. Um milhão de anos. Olha só, pessoal. O tanto de tempo que esses produtos vão ser decompostos aí, né, na natureza. Então, se cada um fizer a sua parte, nós podemos muito bem recolher esse tipo de material e reciclar, reutilizar, né? E também tem que saber quais são os locais que estão recebendo, onde você pode levar esse material para reaproveitar. Certo? Muito bem. Vamos lá. Você pode fazer o exercício da página 375. E aí, nós vamos encerrando a nossa aula de ciências, tá bom? Sobre toda essa parte do lixo, o solo, solo desertificado, erosão, tá? Toda essa parte de coleta de lixo, certo? Pessoal, tem vários assuntos. Então, leiam o livro de vocês. Façam o exercício. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção. Certo? Muito bem, galerinha. Um forte abraço. Um beijo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse assunto, que nós já estudamos várias vezes, né? Mas não custa nada a gente ter um pouquinho mais de conhecimento. Certo? Então, tchau. Um abraço. E até a próxima aula. Tchau, turminha. Tchau, turminha.